A dança é o tempo de expulsão, a dança é o tempo de habilidade Pois essa dança é a arma do mal, o tempo de estimação é o meu site A dança é o tempo de expulsão, a dança é o tempo de habilidade A dança é a dança é o tempo de expulsão, a dança é o tempo de expulsão Tchau. Aplausos 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 OM E REL MULTI talking BEHORB MEHORB NUMBER DOIS SILENT NUMBER DOIS TUlax Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.